Essa é pra tocar no Paredão Vem comigo Ô William Alves O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Tô parça de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse em teu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça torta Não faça do amor um jogo Te faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça torta Não faça do amor um jogo Te faz de conta Toca esse trem, R.W. Chama, filho Chama, filho Por que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que eu ligo pra você, você nem liga Será que a mulher que eu quero Não faça de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça torta Não faça do amor um jogo Te faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse em teu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça torta Não faça do amor um jogo Te faz de conta Alô, Elton É a minha móveis Essa é pra tocar no paredão, hein, filho Vamo que vamo 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 Vamo que vamo